Item 13, processo 48.500, 45.05.2008, 2. Pedido de reconsideração interposto pela Energia Sustentável do Brasil S.A. em face do despacho 1732 de 2013, que postergou a data de entrada e operação comercial das unidades geradoras e o início do suplemento de energia previsto no contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado da usina hidroelétrica Giral, no sentido de concatenar tais datas com um período de 30 dias antes da entrada em operação comercial da linha de transmissão Porto Velho-Araquara-C1, bem como reconhecer o excludente de responsabilidade decorrente de ato do Poder Público no atraso de 52 dias no cronograma de implantação. O diretor-relator, doutor André Piptone, informa que há pedido de sustentação oral. Por meio do decreto sem número de 13 de agosto de 2008, a Energia Sustentável do Brasil recebeu concessão de uso de bem público para gerar energia elétrica a fim de explorar o potencial de energia hidráulica por intermédio da usina hidroelétrica de Giral e das respectivas instalações de transmissão de interesse restrito da central geradora. E a concessão é regulada pelo contrato de número 2-2008, que foi assinado com a União em 13 de agosto de 2008, que previa originalmente o início de operação comercial em 31 de janeiro de 2013. Destaca-se que a outorga ocorreu da participação no leilão de compra de energia proveniente de Giral com o início de suprimento de energia originalmente previsto em 1 de janeiro de 2013. Aqui é só um registro que na licitação era 1 de janeiro de 2013, só que no contrato de concessão assinado, de acordo com os comandos do artigo 19, parágrafo 1º, inciso 1 e 4, e parágrafo 5º e parágrafo 6º, inciso 3º do decreto 5163, valeria a data do cronograma. E no cronograma, então, a entrada na operação era 31 de janeiro de 2013, foi o que prevaleceu na assinatura do contrato de concessão. Em 14 de março de 2012, por intermédio da carta de 474, a ESBR solicitou a antecipação do cronograma de implantação da OGA Giral. Então, pela primeira vez, em 14 de março, houve a solicitação de antecipação. Em 24 de abril, pela carta 773, a interessada retificou o pedido de alteração do cronograma, reiterando a capacidade de antecipar o cronograma original nos seguintes termos. Então, vou ler aqui o que consta da carta. Então, abre aspas, se pronuncia a ESBR. A signatária ressalta que as datas acima sugeridas representam o seu esforço máximo de antecipação construtiva e a realização das atividades de comissionamento sem folgas de contingência em benefício do sistema interligado nacional. Assim, a ESBR respeitosamente solicita a esta agência a assinatura de termo aditivo ao contrato de concessão, de maneira a refletir as propostas apresentadas. Fecha aspas. Assim, senhores diretores, na 14ª reunião pública ordinária, que ocorreu em 24 de abril de 2012, foi aprovado por esse colegiado a primeira minuta de termo aditivo ao contrato de concessão nº 2, 2008, antecipando o cronograma de obras da usina de Giral. Manteve-se inalterado a data de obrigação do início de suprimento vinculados aos CCARs decorrente do leilão, apenas às obras físicas. E, na sessão, o agente, fazendo uso da sustentação oral dos 10 minutos que lhe é concedido, apresentou a seguinte argumentação. Então, apesar de dois atos de vandalismo, o primeiro ocorrido em março de 2011 e o segundo ocorrido em março de 2012, que atrasaram a obra, muito embora sendo eventos externos, fora do controle de responsabilidade da ESBR, estamos propondo antecipação da geração de Giral. E estamos antecipando as primeiras unidades em 30 dias, e a 27ª unidade, que completa a energia assegurada do primeiro leilão, em 592 dias, e a motorização total da usina em 610 dias. Esse foi um slide. Eu reproduzo também o outro slide, que mostra como é que fica a disposição de datas de acordo com as unidades geradoras. E, conforme os senhores se dependeram da própria argumentação da sustentação oral promovida pelo empreendedor, as datas variam. Então, a primeira unidade é antecipada em 30 dias, cada unidade segue uma sequência própria. O que vale pontuar é que a unidade que faz com que a empresa atinja a energia assegurada é antecipada em 590 e 10 dias, e que a última unidade da usina, ou seja, a motorização total da usina, seria antecipada em 610 dias. E, em 18 de junho, reuniram-se, então, a interessada, a diretoria da ANEL, a Superintendência de Concessão e Autorização de Geração, a SCG, e a Superintendência de Regulação da Geração, a SRG, para tratar de novo pedido de antecipação. Ou seja, aquele que mencionei já tinha sido aprovado na sessão do colegiado, em 24 de abril. E, em 18 de junho, então, veio um novo pedido de antecipar aquele cronograma que já havia sido antecipado. Os representantes da usina, na apresentação do slide, sustentaram a possibilidade de antecipar em mais 12 meses o início da geração, mesmo considerando os atos de vandalismo ocorridos em março de 2011 e em março de 2012. O primeiro termo aditivo foi, então, assinado em 17 de setembro de 2012, alterou o cronograma de implantação do empreendimento, de modo a refletir aqueles marcos que citei, para antecipar a data de entrada em operação comercial das máquinas, bem como autorizou ampliar a capacidade instalada da usina, mediante a adição de seis unidades. Então, o termo aditivo assinado diz respeito ao primeiro pedido de antecipação que foi formalizado. O segundo ainda não havia sido tratado no colegiado. A SBR protocolizou, agora em 16 de novembro de 2012, a carta 2305, na qual solicitou a postergação do cronograma. Então, agora, a gente está tratando de pedido de postergação de cronograma da implantação da usina. Sendo que o segundo termo pedido, ele não chegou a ser analisado, mas diante desse novo pedido agora de postergação, então, tacitamente, ele foi encerrado aqui a tramitação na agência. Então, em 16 de novembro, a empresa agora pede postergação do cronograma, que foi formalizado no primeiro aditivo, com o respectivo ajuste na data de início de fornecimento fixado nos contratos de comercialização de energia decorrentes do leilão número 5, 2008. E, por meio da carta 2.501, 7 de dezembro, protocolada em 10, a interessada complementou o pedido, argumentou que ocorreram eventos imprevisíveis caracterizadores de causa excludente de responsabilidade. O pedido de alteração do cronograma foi analisado na nota técnica nº 5, de 23 de janeiro de 2013, da nossa superintendência de fiscalização, e na nota técnica nº 30, de 25 de janeiro de 2013, expedida pela nossa superintendência de concessão de geração. O pedido de postergação do cronograma foi analisado e julgado pela diretoria colegiada na 4ª reunião pública ordinária, em 1º de fevereiro de 2013. E, naquela ocasião, pelo despacho 284, a diretoria, então, decidiu, em síntese, é que caso seja comprovado até 28 de fevereiro que não há impedimento para a realização dos testes necessários na estação retificadora devido a falta de unidades geradoras em operação, o cronograma da usina de geral poderá ser postergado enquanto estiver mantida tal condição ou até o dia 1º de maio de 2013. A Procuradoria da ANEL, por intermédio do PARIC-136, analisou juridicamente os pedidos de reconhecimento da causa excludente de responsabilidade da interessada. Porque, só para explicar a sequência, havia um pedido, o pedido foi apresentado pelo relator, o colegiado, mas não foi analisado em sua integralidade, apenas deslocou até maio a obrigação e tinha um pedido de causa excludente de responsabilidade de 52 dias, que naquele momento, em função das discussões, não foi apreciado. Então, esse ponto ficou em suspenso, o relator consultou a Procuradoria, que exarou o PARIC-136 se manifestando sobre esse ponto. E o processo, então, foi novamente apreciado pela diretoria na 20ª reunião pública ordinária. E, naquela oportunidade, a diretoria, então, decidiu postergar a data de entrada em operação comercial das unidades geradoras e a do início do suprimento do contrato de geral para concatená-lo com um período de 30 dias antes da entrada em uma operação da linha de transmissão Porto Velho Araraquara. E, agora, ou seja, aprimorou a primeira decisão de quando seria a concatenação até a liberação do dipolo. E, agora, já com a devida análise feita com o pronunciamento jurídico, a diretoria resolveu reconhecer em 52 dias o atraso no cronograma de implantação como excludente de responsabilidade motivado pelo poder público. E, aqui, pelo que eu me recordo, um dos principais fatores foi um problema na Receita Federal para a liberação das máquinas que tinham sido importadas. E a decisão, senhores diretores, foi consubstanciada, então, em 4 de junho de 2013 pelo despacho 1732. E, inconformada com o teor da decisão, a ESBR protocolou, então, um pedido de reconsideração, que é o que ora se aprecia. E esse pedido foi distribuído para mim em 17 de junho de 2013, mediante sorteio público promovido aqui na Anel. E, como não fora deliberado na reunião público-ordinária de 4 de junho de 2013, o segundo termo aditivo ao contrato de concessão, o número 2, ele foi aprovado pela diretoria colegiada em 18 de junho de 2013, já contemplando e materializando aquela decisão da diretoria sobre o atraso. E, em 29 de julho de 2013, pelo Memorando 168, essa relatoria solicitou à SRG analisar os argumentos da recorrente quanto à disponibilidade do sistema de transmissão e o empilhamento das máquinas. Havia uma discussão se, ao se deslocar o cronograma, se deslocava o cronograma inteiro do marco zero e carregava todos os outros marcos para frente, ou apenas se deslocava a obrigação de entrega, ou seja, mantendo as unidades. Aquelas que estavam para trás entrariam praticamente no mesmo dia, o que, tecnicamente, se chamou empilhamento das máquinas. Então, ou haveria o empilhamento, todas as máquinas deveriam entrar em uma determinada data, ou então se deslocava todo o cronograma e submetia essa discussão à análise técnica na superintendência de regulação da geração, até para subsidiar a gente formar convicção. Em 12 de julho, por meio de carta de número 1105, a SBR, reportando-se ao ofício da SCG de número 1230, que convocara para assinar o segundo termo aditivo, aprovado em 16 de junho, solicitou a prorrogação da data de assinatura para momento posterior ao vencimento dessa discussão no colegiado, a fim de que esse termo aditivo e o cronograma dele constante já contemplasse, então, essa decisão, se haveria o empilhamento ou não. O fato é que, como estamos deliberando agora essa discussão, até hoje a SBR, então, não assinou o segundo termo aditivo. Em 30 de julho de 2013, pela carta sem número, a SBR apresentou novos argumentos e requeriu, fossem considerados, na análise do pedido de reconsideração, a restrição do sistema de transmissão provisório e os impactos na contratação e no treinamento de funcionários provenientes de atos criminosos ocorridos no canteiro da usina de Giral. E, por meio do memorando 144, de 5 de agosto de 2013, a SRG apresentou, então, sua análise quanto às questões da disponibilidade do sistema de transmissão e no que diz respeito ao empilhamento das máquinas. E, na 30ª reunião pública ordinária, de 20 de agosto de 2013, o ex-diretor Edivaldo prestou um esclarecimento sobre a interpretação dada na decisão que lhe foi de sua relatoria no que diz respeito a concatenar tais datas com o período de 30 dias antes da entrada em operação da linha de transmissão Porto Velho-Araraquara prevista para 1º de julho de 2013, quando foi elucidado que o cronograma da UHE Giral fora deslocado, então, para 1º de agosto de 2013, data da disponibilização para teste da linha de transmissão Porto Velho-Araraquara, ou seja, o Bipolo, que foi licitado para atender o escoamento da energia oriunda do Madeira. E, a partir dessa decisão, a UHE Giral ficou desobrigada do atendimento de seus compromissos contratuais, ou seja, a usina ficou desobrigada de atendimento dos CCARs de, então, era 31 de janeiro até 1º de agosto de 2013, durante, perdão, até 31 de julho de 2013, 1º de agosto já deveria atender, então, foi de 31 de janeiro até 31 de julho de 2013, que é durante o período de ausência do sistema de transmissão definitivo do complexo do Rio Madeira. Isso foi a decisão. E, para evitar a exigência de aporte de garantia financeira e constituição de lastro de energia para liquidação na CCAR, a SBR ajuizou, em 16 de setembro de 2013, a ação cautelar citada. E, em 18 de setembro, praticamente dois dias depois de a ajuizada, foi prolatada a decisão pelo juízo da 5ª Vara Federal de Rondônia, decisão liminar, na qual foi autorizado a produção antecipada de provas periciais de engenharia e contabilidade a serem realizadas no canteiro da usina de Giral, a não aplicação de sanções à SBR pelo atraso na geração de energia no pagamento das tarifas de uso do sistema de transmissão no tocante à energia, cuja geração estava em atraso segundo o cronograma vigente até o torior decisão e a suspensão de exigência do registro de montante de energia segundo o atual cronograma de instalação da GIA-Giral. Em 2 de outubro de 13, a SBR, pela Carta 1490, requereu a concessão de medida cautelar administrativa para suspender até a realização da perícia judicial o registro dos montantes de energia das unidades geradoras em atraso e a aplicação de penalidade por descontrimento ao prazo de entrada em operação da usina. E também a cobrança da TURT sobre os montantes de uso relativos ao período em que a usina deixou de gerar em razão dos eventos supostamente caracterizados como excludentes de responsabilidade. Em 7 de outubro de 2013, o pedido cautelar então foi distribuído a essa relatoria por conexão ao pedido de reconsideração. Em 8 de outubro, a Electro, concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, impetrou aqui uma carta de número 175 e registrou formalmente a oposição ao pleito de Giral de nova prorrogação de cronograma e requereu as medidas necessárias para que sejam cumpridas os CCARs e os compromissos assumidos pelo agente. E por se ter identificado a necessidade de oitiva da Abrad como representante das concessionárias do Serviço Público do Sistema de Distribuição adquirente de energia comercializada no leilão da UGES-Giral, leilão número 52008, o processo então foi retirado da pauta da 39ª reunião pública ordinária em 11 de outubro. A Abrad foi notificada por meio do ofício 170 de 11 de outubro recebido na mesma data. E a associação pela carta citada de número 137 de 18 de outubro destacou como possíveis impactos para suas associadas a exposição involuntária ao mercado de curto prazo com aquisição de energia elétrica substitutiva ao preço de liquidação de diferenças com impacto no fluxo de caixa, a provável perda financeira, o impacto no resultado dos exercícios de 2013-14 e a deterioração das condições para o financiamento das concessionárias. Solicitou que a decisão da agência busque uma solução que evite o recaimento imediato de despesas adicionais pela aquisição de energia elétrica das distribuidoras além de suas respectivas coberturas tarifárias. E pela carta de 21 de outubro de 2013, a ESBR rebateu os argumentos apresentados pela Electro e sustentou que mitigar os alegados prejuízos da distribuidora não poderia implicar prejuízo do direito legal e contratual que a empresa tinha em ter eximido os reflexos decorrentes de eventos que se caracterizassem como força maior. E a Associação Brasileira de Produtores Independentes de Energia Elétrica APINE mediante carta 356 de outubro de 2013 informou que acompanha as dificuldades enfrentadas pelos agentes na efetivação de seus empreendimentos e referindo-se ao evento apontado pela ESBR como causa de pedir manifestou que o reconhecimento desse tipo de evento como excludente responsabilidade dos geradores porventura afetados torna-se fundamental para a manutenção de um ambiente de investimento atrativo e estável. E o processo foi então incluído na pauta da nona reunião pública extraordinária realizada em 22 de outubro de 2013 quando a diretoria colegiada por julgar presentes a verossimelhança das alegações apresentadas e o fundado receio de dano irreparável de difícil reparação decidiu unanimemente dar provimento ao pedido da cautelar para suspender por 239 dias então a cautelar seria suspensão por 239 dias a partir do marco 0 então seria 26 mais 45 mais 116 mais 52 a exigibilidade dos registros dos montantes de energia do CCAR para as unidades geradoras em atraso devido aos eventos caracterizavam excludente a responsabilidade a aplicação de penalidade a SBR por descumprimento ao prazo para entrada em operação comercial das unidades geradoras de geral e a cobrança de turst sobre o uso montante de transmissão relativo aos períodos em que a UHA geral deixou de gerar a diretoria colegiada decidiu também cautelarmente reconhecer a exposição involuntária das distribuidoras adquirentes da energia elétrica comercializada pela usina de geral no leilão 5 de 2008 no prazo da medida cautelar deferida 239 dias e tais decisões foram então consubstanciadas no despacho 3.588 de 22 de outubro de 2013 e em 24 de outubro de 2013 a procuradoria federal na ANEL informou a decisão proferida pelo juízo da 5ª vara federal de Rondônia nos autos da ação de rito ordinário citada nos seguintes termos então a justiça federal deferiu o pedido de tutela antecipado e determinou que a ANEL se abstenha de aplicar qualquer sanção a geral pelo atraso na geração de energia por consequência de demandar que a ARP com tarifa de uso do sistema de transmissão no tocante energia cuja geração está em atraso e que na qualidade de órgão regulador do mercado de energia que comunique a CCE a suspensão da exigência em relação a requerente geral do registro dos montantes de energia segundo o atual cronograma de instalação e operação comercial das unidades geradoras ou seja turbinas conforme razão acima suspendidas quanto ao atraso do cronograma e fato é que essa decisão proferida pela 5ª Vara Federal de Rondônia ela subsiste até a presente data só chama atenção que a medida cautelar concedida pela ANEL tinha um prazo específico de 239 dias enquanto se avaliava a questão a medida judicial ela não estipula prazo então a suspensão ela acontece até a presente data a medida que a usina vai entrando com suas operações com suas unidades geradoras suas turbinas em operação e por meio da carta 28 de 28 de novembro de 2013 a ASSUL distribuidora gaúcha manifestou seu diretor geral da ANEL sobre os impactos financeiros decorrente do atraso da entrada na operação comercial da usina de Giral e da carta destaca-se o seguinte trecho que fazendo referência a liminal obtida pela energia sustentável do Brasil através da qual foi autorizada a suspensão da exigibilidade dos registros de montantes de energia contratados com as distribuidoras desde a contabilização do mês de agosto de 2013 a aplicação da presente liminar se sobrepõe à decisão da ANEL provocando um aumento expressivo de exposição involuntária da distribuidora de energia que detém CCAR com a OHE geral e consequentemente uma exposição financeira significativa uma vez que a diferença entre a cobertura tarifária de 110 reais e o preço do mercado de curto prazo à época tem se mostrado bastante elevado chegando no mês de novembro a 220 reais e essa situação se asseverou bastante no decorrer do ano de 2014 com o PLD teto na casa dos 800 reais e a fiscalização da ANEL pela nota técnica 88 de novembro de 13 apurou as causas e as responsabilidades pelo atraso na entrega da usina de geral como solicitado por esta diretoria e por intermédio da carta 1621 de 25 de outubro protocolada em 29 a SBR informou ao diretor-geral e ao superintendente de estudo do mercado que entende que enquanto a decisão liminar estiver vigente 70% da garantia física da unidade geradora que entrar em operação comercial conforme o edital de licitação deverão ser destinados ao mercado regulado e 30% ao ambiente livre mantendo a proporção da licitação e a Eletro em 20 de janeiro de 2014 em carta dirigida ao diretor-geral novamente se manifestou quanto aos impactos provindos do atraso do início de operação comercial da usina geral e transcreve seus seguintes trechos entendo no entanto diz Eletro entendo no entanto como o essencial e urgente que essa agência profira decisão definitiva do processo além de seguir evidando todos os esforços processuais possíveis para se não caçar tanto a liminar concedida na ação cautelar que subsiste até hoje como também aquela proferida em favor do co-sócio na posterior ação de rito ordinário que também subsiste ao menos moduladas na decisão dessa agência para delimitar a entrada em operação comercial da usina em relação a entrada em operação de novas unidades geradoras do empreendimento solicitamos que toda a energia gerada nos respectivos períodos de teste seja considerada dos contratos das distribuidoras minimizando assim os efeitos dos atrasos das obras e da mesma maneira a copel companhia paraneense de energia e a copel distribuição em 2 de abril de 2014 igualmente solicitaram ao diretor geral diligência na resolução do problema oriundo atraso ao guerra geral e da carta da copel se destaca o seguinte ocorre que enquanto perduraram os efeitos da liminar os montantes mensais contratados pela usina geral que já poderiam estar sendo lastreados pelo agente SBR continuarão a ser pagos pela copel distribuidora para janeiro esse efeito refletiu em janeiro de 2014 esse efeito refletiu um impacto financeiro na copel distribuidora de 12,5 milhões e para fevereiro mesmo que o PLD fixou-se no patamar máximo a expectativa da copel era que se estabelecesse um impacto de 56 milhões e diante do exposto solicita a copel o empenho no sentido que seja definido o processo que aqui se trata com vistas a amenizar os impactos financeiros atualmente venciados pelas distribuidoras e por meio do memorando 165 a extinta SRE apresentou ao diretor geral manifestação quanto aos impactos financeiros advindos do atraso da entrada na operação da usina de geral a superintendência informou que os riscos financeiros das distribuidoras decorrentes da cobertura tarifária insuficiente frente à exposição contratuais involuntárias e o acionamento de térmicas em 2014 podem ser mitigados com a aplicação da resolução 609 ou a concretização das medidas instituídas pelo decreto 8.221 de 2014 e o processo foi retirado da pauta da 10ª reunião pública ordinária em 5 de setembro de 2014 a pedido da ESBR que ressalvou a iminência da expedição de laudo pericial nos autos do processo judicial que estava em trâmite na 5ª vara federal de Rondônia e por meio da carta 1614 14 de outubro o interessado apresentou então cópia dos comprovantes das comunicações efetuadas a respeito dos eventos criminosos ocorridos no canteiro de obras nos anos 2011 e 2012 e por intermédio da carta 1676 de 27 de outubro a ESBR apresentou o memorial sintetizando os argumentos afetos ao pedido de reconhecimento de causa excludente de responsabilidade a interessada exibiu carta sem número em 12 de novembro de 2014 cópia do laudo pericial apresentado no alto do processo judicial em trâmite na 5ª vara federal de Rondônia e por meio do memorando 22 de 30 de janeiro de 2015 este gabinete formalizou a SFG pedido de análise do laudo pericial cujo exame já era executado pela fiscalização e em 30 de janeiro deste ano pelo memorando 31 a SFG manifestou-se quanto a metodologia e as conclusões expostas pelo perito judicial em 2 de fevereiro senhores diretores a SBR protocolizou novamente pedido de retirada de pauta do processo solicitando o prazo para elaborar contraditório quanto ao memorando 21 da SFG que não que analisou o laudo pericial e dessa maneira o processo então foi mais uma vez retirado da pauta de julgamento da terceira reunião pública ordinária de 3 de fevereiro de 2015 e por meio de petição transmitida via fax em 5 de fevereiro de 15 e originais protocolados no dia seguinte então a interessada apresentou suas considerações finais já contemplando a questão do laudo pericial e em 9 de março pela carta 341 a SBR apresentou o pedido de esclarecimento quanto ao critério de concatenação das obrigações da UHA geral com a disponibilidade do sistema de transmissão do complexo Madeira e aí portanto ontem 27 de abril de 2015 por impermédio de petição mais uma vez a SBR argumentou novamente pela retirada do processo de pauta é o relatório a sustentação oral será feita pela doutora Jerusa Magalhães representante da energia sustentável do Brasil bom dia senhores diretores acredito que já boa tarde a minha apresentação ela será breve realmente falar de um processo de excludente de responsabilidade ou mesmo de concatenação em um projeto estruturante em 10 minutos é um grande desafio então a minha intenção aqui é realmente focar nos pontos principais que surgiram dúvidas ou debates durante a instrução processual como foi precisamente relatado no relatório do diretor Pepitone a discussão aqui envolve um pedido de alteração de cronograma com reflexo nos contratos regulados da usina hidrelétrica de geral motivado por dois fatores a ocorrência de eventos extraordinários durante a implantação do projeto e também a ausência de sistema de transmissão necessário para o escoamento da geração da energia da usina de geral então hoje o que a gente está discutindo aqui é esse pedido de reconsideração em função do despacho 1732 de 2013 que decidiu por concatenar primeiramente os marcos da geração e os marcos dos CCAR com 30 dias antes da data de entrada em operação comercial da linha de transmissão Porto Velho Araraquara e além disso reconheceu o atraso de 52 dias no cronograma de implantação como excludente de responsabilidade motivado por ato do poder público no entender do empreendedor dois aspectos deixaram de ser considerados e acatados nessa decisão em relação a excludente de responsabilidade também acertou o diretor Pepitone que os 52 dias referiam-se a questões relativas à receita federal mas deixou de ser considerado os eventos criminosos os atos ilícitos que foram perpetrados no canteiro de obras durante os anos de 2011 e 2012 e em relação a concatenação a decisão acabou gerando uma distorção porque além dela ir contra aquilo que vinha sendo decidido pela ANEL em relação ao prazo que você confere para o agente realizar testes geralmente você permite após a disponibilização do sistema de transmissão até 60 dias para os testes estabeleceu-se um marco antecedente em relação às instalações de transmissão e colocando-se todas as máquinas que estavam previstas para implantação até então na mesma data então isso gerou o que ficou convencionado que foi chamado de um epilhamento de máquinas disso respeitando aquele intervalo temporal que está previsto no próprio cronograma então no âmbito do pedido de reconsideração o caso da usina de geral ele guarda uma particularidade porque houve já uma emissão do parecer da procuradoria geral parecer 136 2013 que já sinalizou o entendimento de que é necessário reconhecer a extraordinariedade desses eventos então voltando para o que foi debatido aqui até no caso anterior nas colocações dos senhores diretores e na sustentação do representante das distribuidoras a extraordinariedade aqui do evento ela foi sim apreciada no parecer da procuradoria e foi reconhecido o que houve é uma dificuldade o que foi apontado como ressalva é que não foi possível comprovar os efeitos desses eventos nesse sentido nesse parecer 136 a procuradoria coloca que pode-se afirmar que os atos praticados não ficaram restritos à relação de emprego eles ultrapassaram a esfera trabalhista mas ressalvou ela os efeitos indiretos que foram requeridos pelo empreendedor não são passíveis de conhecimentos porque não teriam sido comprovados por ele e aqui é um primeiro ponto que é preciso ficar bem claro nós não estamos discutindo movimentos grevistas nós estamos discutindo ações criminosas incêndios que foram causados no canteiro de obra depredações que foram causadas no canteiro de obras e também no voto do diretor relator por ocasião da apreciação da medida cautelar que foi solicitada há uma indicação de que há sim uma razoabilidade ressalvada a necessidade de apreciação do mérito mas que há uma razoabilidade no entendimento tanto que foi colocado que ainda que não se pudesse precisar para a extensão dos impactos naquele momento olhando a experiência comum e a experiência técnica algum impacto é preciso reconhecer que algum impacto houve dessa natureza e aí vem acredito eu o traço específico do processo da usina hidrelétrica de geral o empreendedor ele não entrou ele não foi socorrer no judiciário apenas para suspender as suas obrigações ele foi buscar no judiciário uma produção de provas que pudesse ser trazido para subsidiar o processo administrativo então a ação que foi proposta foi uma produção antecipada de provas e durante todo o período desde a propositura até na última petição que foi protocolada ontem o empreendedor manteve essa anel constantemente informada dos eventos dos esdobramentos dessa ação judicial de fato isso resultou na emissão de um laudo pelo perito judicial que analisando tanto os cronogramas as medidas mitigadoras os cronogramas da obra as medidas mitigadoras que foram adotadas pelo empreendedor ele concluiu que houve um atraso potencial de cerca de 535 dias por máquina e concluiu mais que os eventos de 2011 e 2012 eles não poderiam ser dissociados nesse sentido o que apontou o senhor perito que pelo intervalo temporal entre um e outro evento quando ocorreu o incêndio no ano de 2012 ainda estavam em curso as medidas de retomada as medidas de recuperação da obra em relação aos eventos de 2011 e esse é um aspecto particularmente relevante aqui por conta da discussão do primeiro termo aditivo também explorada e bem colocada no relatório divulgado pelo senhor diretor Pepitone de fato houve essa solicitação de antecipação do cronograma essa solicitação levou a assinatura desse primeiro termo aditivo tendo sido sempre ressaltado que essa intenção de antecipar de adiantar a obra ela refletia esse esforço máximo do empreendedor contudo esse esforço na ocorrência do segundo evento ele não tinha ainda como apurar quais seriam os reflexos deste evento de 2012 então esse esforço ele aconteceu ele foi prejudicado por conta do segundo evento quando ainda estavam sendo adotadas as medidas mitigadoras do primeiro evento mas de qualquer modo essa discussão de antecipação para fins dos contratos regulados ela não é uma discussão relevante ela não afeta as datas de suprimento dos contratos regulados por quê? porque a antecipação não levou ao aditamento desses instrumentos contratuais então a antecipação ela está inserida dentro daquela prerrogativa que este empreendedor assim como outros dos outros projetos estruturantes possuem de tentar adiantar a obra e comercializar essa energia no mercado livre e isso foi apontado na minuta de relatório de voto que foi divulgada na última sexta-feira na pauta manteve-se todavia inalterada a data de obrigação de início de suprimento vinculado aos CCAR então em relação a esse primeiro aspecto dos eventos criminosos dos atos ilícitos a documentação que está anexada aos autos ela é farta ao demonstrar não somente registros fotográficos mas declarações de autoridades governamentais que classificaram essas ações como banditismo e ainda outras reportagens da mídia nacional que demonstram a gravidade do evento o que se solicita aqui é que seja considerado o resultado desse laudo que foi que consta da ação judicial e que foi trazido aos autos para subsidiar a decisão do regulador e em relação ao segundo aspecto a concatenação do cronograma como nós vimos a primeira decisão ela fez uma concatenação que antecedia a disponibilização da linha de transmissão o que no nosso ver contrariava a própria lógica da concatenação que é uma vez disponibilizado o sistema de transmissão você tem um prazo para a realização de testes mas mais do que isso a decisão ela gerou esse efeito de empilhamento que na visão do empreendedor é completamente inexequível você exigir que todas as máquinas ela entre em operação na mesma data você não respeitar aquele intervalo temporal que foi aprovado no próprio contrato de concessão e aqui o que nós estamos pedindo também e houve é preciso dizer que desde a apresentação do pedido de consideração houve uma evolução significativa em termos probatórios em termos fáticos nós estamos pedindo que seja aferida a real capacidade de escoamento da geração da usina hidrelétrica de geral considerando as restrições de transmissão e também a prioridade de injeção que foi assegurada a outro empreendimento conectado no mesmo sistema o empreendimento Santo Antônio esse pedido ele foi feito pelo empreendedor consta dos autos logo há cerca de dois anos um ano e meio foi apresentada uma petição em que nós trouxemos uma carta do INS que falava sobre essa prioridade de injeção do outro empreendimento e nós solicitamos recentemente numa última correspondência em março que fosse feita essa análise específica para o caso da usina hidrelétrica de geral de fato há um memorando ele consta do relatório de voto que é o memorando 144 da SRG que ele trata da questão ele é focado na questão do empilhamento e da disponibilização de máquinas para testes contudo desde então houve uma uma evolução em relação a essa questão da identificação do sistema de transmissão da restrição que hoje existe nesse sistema e o que nós identificamos é que nesse caso similar desse outro agente conectado no mesmo sistema elétrico Acre Rondônia existe um memorando da SRT elaborado em setembro de 2014 mais atual e um recentíssimo memorando 35 da SRG de abril de 2015 que concluem pela limitação da capacidade de transporte e para isso esses memorandos eles usam uma correspondência do ONS uma correspondência de setembro do ONS e cujo assunto é restrições operativas das instalações de transmissão associadas à usina de Santo Antônio e à usina de Giral até para deixar bem claro o pedido de retirada ele foi motivado tão somente por isso porque foi identificada que essa análise foi feita especificamente para o outro projeto e na visão do empreendedor ela também é muito relevante para o caso da usina hidrelétrica de Giral porque nessa petição apresentada em março de 2015 nós identificamos que o sistema elétrico foi disponibilizado para Giral somente a partir de agosto de 2014 em junho de 2014 foi disponibilizada a injeção de uma máquina mas a partir de agosto de 2014 é que de fato houve uma disponibilização de uma maior quantidade e já encerrando aqui a minha sustentação senhor diretor ou seja como pedido como consideração final e pedido aqui o que nós temos que colocar nós reiteramos aqui os fundamentos as manifestações que foram apresentadas buscamos manter essa anel permanentemente informada de todos os desdobramentos em relação a essa a essa instrução probatória que buscamos no âmbito do judiciário e nosso pedido é que para efeito de excludente sejam reconhecidas essas ações criminosas e esses ilícitos a partir do laudo do perito judicial e que isso tenha um reflexo na operação comercial prevista conforme o cronograma do contrato de concessão e nas datas de suprimento regulado prevista conforme CCAR respeitada essa individualidade de cada marco de cada cronograma e em termos de concatenação que seja então observada afastado aquele empilhamento de máquinas e respeitado o intervalo temporal que seja revista e adequado o critério de concatenação para considerar a real disponibilidade das instalações de transmissão e inclusive essa prioridade de injeção de energia por outro empreendimento e claro durante o período que vier a ser reconhecido o afastamento de penalidades e também o não pagamento das tarifas de uso do sistema de transmissão agradeço a atenção de vossas senhorias procuradoria trata-se aqui de um pedido de reconsideração em face de uma decisão da diretoria que já examinou os pleitos de excludente de responsabilidade e também de concatenação da entrada em operação das máquinas com a linha de transmissão a procuradoria examinou esse caso aqui no parecer 136 de 2013 resumidamente nesse parecer de 2013 a procuradoria reconheceu como passível de excludente de responsabilidade o evento de 2012 ali identificado 29 dias por entender que nesse caso concreto extrapolava um pouco a jurisprudência anterior da ANEL que tratava de greves que ocorrem nos canteiros de obra e também entender o passivo de reconhecimento alguns dias em face da paralisação da receita federal e afastou os outros pleitos acho que um ponto que eu acho que precisa ser destacado que primeiro em relação ao parecer da procuradoria primeiro ele busca qualificar do ponto de vista jurídico quais são os itens que se entendem elegíveis para uma análise de excludente de responsabilidade cabe posteriormente as áreas técnicas especialmente a diretoria fazer o juízo em concreto desses eventos e eventualmente fazer a atribuição de dias em relação a esses pontos e também o que foi suscitado na sustentação oral em relação à perícia que ocorreu na ação cautelar de posição antecipada de prova que também apontou um reconhecimento de um atraso de mais de 500 dias tal como acontece em relação ao parecer o mesmo precisa ser dito em relação à perícia seja na atuação judicial da ANEL nesse processo seja na análise da diretoria o que a perícia faz não é uma avaliação se aquilo é um caso fortuito ou não se aquilo é um evento passível de excludente de responsabilidade ou não o que a perícia faz e ainda precisa ser validada pelas partes especialmente pelo juiz é uma análise fática tal evento na opinião do perito tem um reflexo de x dias no andamento da obra não é um juízo de valor do ponto de vista jurídico ou regulatório do que efetivamente seja um excludente de responsabilidade essa análise fática feita pelo pelo perito precisa-se de uma qualificação jurídica tanto em juízo como aqui na decisão da ANEL dou por exemplo aqui um exemplo ainda que a perícia entenda que o primeiro evento de greve lá em em 2011 tenha provocado um atraso de 100 150 dias precisa-se fazer uma análise jurídica e regulatória desse achado técnico feito pela perícia ora se o empreendedor posteriormente a esse evento faz uma solicitação de antecipação de cronograma e declara que esse evento não teve nenhum reflexo no atraso do cromograma é indiferente que esse achado da da perícia chegue a uma conclusão de 50 100 150 200 dias porque quando se qualifica juridicamente e regulatoriamente esse esse achado se verifica que ele não pode ser elegível como um fato a ser considerado como excludente de responsabilidade por isso não vejo como necessário que a diretoria nesse momento precisa trazer em julgamento uma análise da perícia até porque a perícia foi uma manifestação inicial do agente que não foi validada ainda sequer em juízo de primeira instância por enquanto é uma peça de informação que serve lá para a ação judicial e não entendo necessariamente que precisa ser utilizada aqui na análise da ANEL então em consonância do que foi manifestado no nosso parecer a gente opina pela manutenção da decisão hora recorrida passo a leitura do voto já de pronto informo que o meu voto não está tão longo como o do diretor jurosa porém não menos exaustivo sobre a questão sobre a tempestividade senhores diretores observando que a ESBR observou os seus requisitos formais de legitimidade interesse e está tempestivo então a peça recursal ela merece ser reconhecida e quanto ao mérito no recurso foram apresentados os seguintes pedidos primeiro reconhecimento em adição aos 52 dias já reconhecidos de mais 187 como excludente responsabilidade proveniente de eventos criminosos verificados no canteiro de obra da usina de geral em abril de 2012 concatenação da entrada em operação comercial da UHE geral para 1º de julho de 2013 data prevista para a entrada em operação comercial das instalações de transmissão reconhecimento que a concatenação se aplica à totalidade do cronograma de implantação da UHE geral respeitando os intervalos entre máquinas geradoras atualmente previstos no cronograma vigente ou seja não haveria o empilhamento ao pleito da empresa e ajuste dos montantes de energia serem supridos no CCAR de maneira proporcional à garantia física decorrente do novo cronograma ser aprovada e por fim celebração de termo aditivo ao contrato de concessão incorporando as disposições solicitadas e prevendo concatenação sucessiva no caso de novos atrasos na linha de transmissão quanto ao pedido de reconhecimento excludente de responsabilidade da interessada pelo atraso das obras de geral devido a greves e atos criminosos ocorridos no canteiro de obras destaca-se o voto condutor do despacho 1732 profilido pelo ex-diretor Edvaldo Santana o qual indeferiu o reconhecimento tanto dos eventos ocorridos em março de 2011 27 dias quanto o de abril de 2012 que são 187 dias aqui eu só informo que assim como no caso de Belo Monte que o Jurosa relatou e antecedeu este caso o perdão no caso de Belo Monte foi a primeira análise do recurso o caso ora em apreço trata-se da segunda que a primeira análise foi feita pelo diretor Edvaldo em 2013 então aqui já estamos exercendo a segunda análise que o agente de acordo com a lei do processo administrativo tem direito e aqui eu vou ler acho importante até para a gente seguir no voto na condição do voto os argumentos que motivaram o relator que foi acompanhado pelo colegiado a não acatar o excludente de responsabilidade em sua primeira análise então dizia o diretor Edvaldo em tal parecer a procuradoria opina que a paralisação ocorrida em março de 2011 não é passível de reconhecimento como causa excludente de responsabilidade pois quando do pedido de antecipação do cronograma de implantação da OHI geral realizado em 14 de março um ano após os atos de vandalismo a empresa tinha pleno conhecimento dos fatos e ainda assim propôs o adiantamento do cronograma portanto pode-se concluir que os mesmos não influenciaram no ritmo de construção da obra pois caso contrário a interessada não iria propor antecipação de cronograma diz o diretor Edvaldo com relação a paralisação e os atos de vandalismo ocorridos em março e abril de 2012 o entendimento da procuradoria é de que eles podem ser reconhecidos do ponto de vista jurídico como força maior uma vez que embora previsíveis apresentaram efeitos inevitáveis e nesse caso segundo a procuradoria da ANEL pode-se reconhecido o período de 8 de março de 2012 a 5 de abril de 2012 ou seja 29 dias como excludente de responsabilidade contudo os efeitos indiretos requeridos pela SBR não são passíveis de reconhecimento pois não houve comprovação de que a paralisação tem ocasionado os efeitos reflexos mencionados pelo agente segundo a procuradoria e conclui o diretor de valdo que ao contrário do que entende a procuradoria a diretoria da ANEL já apresentou o entendimento de que greve e suas consequências não constituem causas excludentes de responsabilidade estando compreendidos no risco de gestão do negócio isso é a posição da diretoria não é feita qualquer distinção entre greve e suas consequências como os atos de vandalismo que são tratados como um só evento apesar de diferentes gravidades fecha aspas foi como se pronunciou o relator que foi acompanhado a época pelo colegiado percebe-se senhores diretores que o fundamento para não reconhecer a paralisação de março de 2011 como causa excludente de responsabilidade foi o fato de que houve tempo suficiente entre a ocorrência o pedido de antecipação do cronograma apresentado pela própria interessada em 14 de março de 2012 portanto um ano depois a decisão da diretoria colegiada em abril de 12 e a assinatura do primeiro termo aditivo em 17 de setembro de 12 para que a requerente avaliasse o efeito e concluísse pela viabilidade ou não da antecipação que ela própria havia solicitado assim o colegiado Daniel entendeu como precluso o posterior pedido de reconhecimento da paralisação como causa de responsabilidade pois o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório já o indeferimento concernente ao movimento paredista de abril de 12 decorreu da compreensão de que greves e suas consequências não constituem causas fluentes de responsabilidade pois compreendidas no risco de gestão do negócio verifica-se que no pedido de reconsideração foi solicitado reconhecimento de 187 dias todos referentes apenas ao evento de abril de 12 operou-se pois a coisa julgada administrativa em relação à decisão sobre o evento de março de 2011 em homenagem aos princípios da legalidade da segurança jurídica e da isonomia assim a decisão relativa ao evento de março de 2011 somente pode ser revista de ofício se considerado ilegal e uma decisão ilegal é a proferida em desacordo com as normas do ordenamento jurídico que ferem o princípio administrativo basilares como o da impessoalidade o da moralidade e o da publicidade também se julga ilegal decisão proferida por autoridade incompetente ou em desacordo com as garantias do contraditório e da ampla defesa nota-se que a diretoria da ANEL já entendeu que greves e suas consequências não constituiriam causas passíveis de reconhecimento como excludente de responsabilidade pois estariam compreendidas no risco de gestão do negócio assumido pelos empreendedores com efeito nos termos da lei 7.783 de 89 é assegurado o direito de greve compreendido aos trabalhadores decidir a oportunidade de exercê-lo e os interesses que devam por meio dele defender assim aqueles que livre e espontaneamente decidem mobilizar força de trabalho para implantar empreendimentos submetem-se ao risco do eventual e legítimo exercício do direito de greve deve-se todavia diferenciar o legítimo exercício do direito de greve do exercício abusivo do mesmo direito a eventual prática de atos ilícitos ou crime no curso da greve apurados conforme o caso segundo a legislação trabalhista a civil e a penal descaracteriza a paralisação como risco do negócio assumido pelos empreendedores ocorre que senhores diretores não obstante a ilegalidade a ilegalidade dos eventos SFG tanto na nota técnica número 5 quanto na nota técnica número 8 as duas de 2013 entendeu que ambos os eventos tanto de março de 2011 quanto de março de 2012 não deveriam ser reconhecidos como causa excludente de responsabilidade da interessada haja vista que a ASBR assinara em 17 de setembro de 2012 portanto após as paralisações o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão número 2 no qual assumira o compromisso de antecipar as obras e da nota técnica 88 da fiscalização do anel de 2013 eu extraio o seguinte excerto e vou lê-lo então chamada instada a se manifestar sobre o tema a fiscalização do anel assim pondera abre aspas a nota técnica número 5 foi a primeira na nota técnica número 5 foi assinalado que a requerente tinha conhecimento prévio dos dois movimentos tanto de março de 11 quanto o de abril de 12 quando submeteu o cronograma em 25 de abril de 12 solicitando a antecipação dos marcos estabelecidos no contrato de concessão continua a fiscalização do anel ademais a assinatura do termo aditivo ocorreu em 17 de setembro de 12 17 meses após o fim da paralisação de março de 11 e 5 meses após o fim da paralisação que ocorreu em abril de 12 até a efetivação do cronograma no primeiro termo aditivo a requerente não se manifestou quanto aos impactos dos fatos relatados no cronograma proposto e pelo contrário em 18 de junho de 12 a requerente reafirmou o cronograma proposto e apresentou estratégias para cumprir as datas colocadas continua a fiscalização da anel a sbr não trouxe novas justificativas sobre o motivo pelo qual manteve o pedido de antecipação do cronograma nem no pedido de reconsideração nem durante as reuniões de 1º e de 13 de novembro de 2013 o fato de não ter transcorrido tempo suficiente para ponderar os efeitos é incoerente com o esforço demonstrado pela empresa em manter o pedido de antecipação do cronograma assim sendo nesse texto a fiscalização da anel não vislumbra razões para mudar o entendimento que já foi consolidado na nota técnica número 5 quando se pronunciou pela segunda vez fecha aspas é assim que se manifestou a fiscalização da anel e no mesmo sentido senhores diretores da impossibilidade de reconhecer os eventos de março de 11 e abril de 12 como causa excluente de responsabilidade da interessada transcreve os trechos do parecer da procuradoria da anel de 2013 foi o parecer 136 abre aspas passo a ler aqui como é que se pronunciou a procuradoria da anel então a procuradoria diz que os eventos ocorridos em março de 11 não são passíveis de reconhecimento como causa excluente de responsabilidade uma vez que quando do pedido de antecipação do cronograma da alguerra geral realizado em 14 de março conforme a correspondência 474 a interessada tinha pleno conhecimento dos fatos e ainda assim propôs o adiantamento do cronograma vale lembrar que o pedido de antecipação do cronograma foi proposto um ano após os atos de 2011 e portanto pode-se concluir que os mesmos não influenciaram no ritmo de construção da obra pois caso contrário a interessada não iria propor antecipação do cronograma continua a procuradoria a primeira diz respeito aos fatos ocorridos em março de 2011 paralisação e atos de vandalismo e violência quanto a estes assiste razão a fiscalização da ANEL pois a SBR teve tempo suficiente desde sua ocorrência em março de 2011 até a decisão da diretoria em abril de 2012 para avaliar seus efeitos e concluir pela viabilidade ou não da antecipação do cronograma proposta pela mesma ora se a própria concessionária propôs a antecipação do cronograma acatada pela ANEL não há sentido em posteriormente sustentar a inviabilidade de seu cumprimento ainda mais levando em consideração que dispôs de tempo mais que razoável para analisar os efeitos do movimento grevista de vandalismo fecha aspas e análise da procuradoria após a avaliação o entendimento que prevaleceu então entre os diretores foi aderente ao da fiscalização da geração tanto em relação ao evento de março de 2011 quanto ao de abril de 2012 pois a formalização do primeiro termo aditivo foi solicitada pela SEBR em 14 de março portanto 338 dias no total após a encerrada paralisação de março de 2011 acresce-se que o primeiro termo aditivo foi aprovado pela diretoria da ANEL em 24 de abril de 2012 com cronograma apresentado pela própria interessada na mesma data e assinalado pela SBR sem quaisquer ressalva em 17 de setembro de 2012 quando já passados um ano e cinco meses do evento de março de 2011 e cinco meses e duas semanas do evento de abril de 2012 assim a diretoria da ANEL considerou que a interessada contou com tempo suficiente para avaliar os efeitos das paralisações e concluir pela viabilidade ou não de antecipar o cronograma por ela própria proposto desse modo após profundos debates essa diretoria colegiada entendeu como precluso o posterior pedido de reconhecimento da paralisação de março de 2011 e abril de 2012 como clausa excludente da responsabilidade pois o ordenamento jurídico vê do comportamento contraditório conquanto desnecessário para a decisão registra-se que segundo análise apresentada pela SFG o laudo pericial incerto nos autos do processo citado que está em trâmite na quinta vara federal de Rondônia valeu-se de pressupostos não relacionados ao marco estabelecido com o contrato de concessão consequentemente expôs conclusões diversas e do memorando da SFG de número 21 transcreve-se alguns trechos e eu vou lê-lo então instei a fiscalização da NEO para se pronunciar sobre o conforme já colocado pelo bem colocado pelo procurador a peça o laudo pericial e o primeiro ponto é que ele faz referência aos prazos só que os prazos eles não guardam consonância com os marcos do contrato de concessão com o cronograma do contrato de concessão mas sim com o cronograma interno da empresa entre outros pontos mas a fiscalização assim pondera segundo o laudo para explicar explicação dos atrasos decorrentes dos eventos de 2011 e 12 faz-se necessária a demonstração dos pontos principais do cronograma anterior ao primeiro sinistro considerando que este ocorreu em março de 11 o cronograma mais próximo é o quadrimestral de 1º de março de 11 que é um cronograma do empreendedor para fins de acompanhamento de planejamento de obra assim o primeiro ponto que consideramos importante ou seja a SFG considera importante a ser observada é justamente a utilização do cronograma quadrimestral do empreendedor de março de 11 esse cronograma a que o laudo se refere não é cronograma oficial e não guarda relação com o prazo de implantação estabelecida no leilão 5-2008 no qual a SBR se sagrou vencedora para a implantação da usina de geral não foi tão pouco aquele aprovado no primeiro termo aditivo ao contrato de concessão número 2-2008 que regula então a implantação da usina e dessa forma esse cronograma não pode ser considerado para o cálculo de dias equivalente em uma possível declaração de excludente de responsabilidades por atraso nas obras pois se assim fosse estaríamos alocando aos compradores ou seja aos consumidores qualquer erro de planejamento ou mesmo ousadia do vendedor a estratégia do vendedor ou seja da usina da SBR em limite de risco acima do previsto na contratação no laudo foi calculada uma antecipação média de 494 dias máquina utilizando-se a diferença entre o cronograma do contrato de concessão e o cronograma interno da SBR no entendimento então da fiscalização da ANEL essa antecipação não deve ser levada em conta no cálculo de uma eventual declaração de excludente de responsabilidade é a manifestação técnica sobre o tema percebe-se pois que o laudo pericial valendo-se de premissas não definidas no contrato de concessão cronograma interno do empreendedor ou seja ele partiu de cronograma interno do empreendedor transferiu aos compradores de energia elétrica da UHA geral eventuais acertos e erros da interessada que deveriam exclusiva e respectivamente beneficiar ou onerar ela própria dessa maneira as conclusões do laudo pericial não podem ser incorporadas nessa análise aqui a gente faz uma análise em função dos pedidos do empreendedor que apresentou esse laudo aqui mas nós temos uma condição basilar anterior que precisa ser vencida para depois adentrar na análise dos marcos que é justamente o fato do termo aditivo ser assinado após o segundo evento então aqui conforme a gente avalia a instrução processual o fato de o termo aditivo ter sido assinado quatro meses após o primeiro evento entende-se que a empresa teve a oportunidade naquele momento de manifestar então considerando que já tinha ciência dos fatos mesmo assim optou pela antecipação da obra logo esse argumento não está sendo considerado quanto ao pedido de concatenar a entrada em operação comercial da UHE Giral para 1º de julho de 2013 data prevista para a entrada em operação comercial das instalações de transmissão observa-se que a decisão foi objeto de esclarecimento apresentado pelo diretor Edivaldo ex-diretor Edivaldo e convalidado pela diretoria em 20 de agosto de 2013 quando elucidado que o cronograma da UHE Giral foi deslocado para 1º de agosto data da disponibilização então do bipolo ou seja da linha de transmissão Porto Velho Araraquara 2 circuito 1 com efeito as instalações da linha Porto Velho Araraquara 1 chamada de bipolo sob responsabilidade da interligação da IA Madeira estava disponível em condições de serem testadas em 1º de agosto data da emissão do correspondente termo de liberação pelo ANS e com o seu anteformado pela regulação da geração da ANEL no memorando 144 de 2013 os testes não puderam ser imediatamente realizados porque não havia número suficiente de unidades geradoras na UHE Giral e Santo Antônio em operação para garantir a geração mínima contínua pelo período necessário a realização dos testes a superintendência informou serem necessárias 12 unidades geradoras disponíveis durante todo o período de teste deve-se reconhecer que entre abril e outubro de 2013 ocorreu diminuição da vazão do rio Madeira acarretando a parada de 4 unidades da usina de Santo Antônio que eram unidades com 4 pá e precisavam de um nível de elevação maior de água para funcionar que em 1º de agosto momento da liberação provisória do bipolo a usina de Santo Antônio já se encontrava com 14 unidades geradoras em operação comercial e ocorre que a usina de geral não dispunha de qualquer unidade geradora em operação comercial naquela data a primeira unidade geradora a entrar em operação na usina geral foi a unidade geradora 29 e isso ocorreu em 6 de setembro de 2013 conforme o despacho 3087-2013 da SFG frisa-se que o contrato de concessão número 2 fixou originalmente a obrigatoriedade de disponibilização de 10 unidades geradoras e o primeiro termo aditivo que antecipou as datas então estabeleceu a obrigatoriedade de disponibilização de 17 unidades geradoras em 1º de agosto e se essas unidades geradoras então estivessem implantadas teria sido testado então o bipolo e nessa condição ausente o quantitativo mínimo de máquinas necessárias os testes de energização dos filtros do primeiro bipolo com vessor associada na subestação coletora de Porto Velho foram inviabilizados e suspensos os testes dos filtros somente foram retomados depois da disponibilização das unidades geradoras o que permitiu concluir o teste do primeiro bipolo em 26 de novembro de 2013 data da emissão do TLD que é o termo de liberação definitivo pelo NS assim julga-se que o atraso na liberação da operação comercial da linha de transmissão Porto Velho Araraquara foi decorrente substancialmente da indisponibilidade das unidades geradoras da usina de Giral que até o momento da emissão do TLD pelo NS em 26 de novembro contava com uma única unidade geradora em operação comercial que era o G29 deve-se pois manter o deslocamento do cronograma da UGA-Giral para 1º de agosto de 2013 data da disponibilização para teste da linha de transmissão Porto Velho Araraquara acerca do pedido de que a concatenação aprovada se aplicasse a totalidade do cronograma de implantação da usina de Giral respeitando os intervalos de implantação das máquinas geradoras atualmente previsto no cronograma destaca-se que a concatenação do cronograma não equivale ao reconhecimento de cláusulas excludentes de responsabilidade verifica-se que embora as instalações do back-to-back estivessem em operação desde novembro de 12 a ANEL para analisar o pleito da SBR entendeu que o uso do primeiro bloco do back-to-back se encontrava priorizado para a usina de Santo Antônio julga-se porém que era possível montar e até mesmo testar as unidades geradoras para então guardar a respectiva liberação para a operação comercial e nesse sentido transcrevo então a motivação do memorando 144 da SRG que trata do assunto então abre aspas se manifesta a SRG a razão em que em se permitir o atraso das primeiras máquinas desconsiderando o período de excluente responsabilidade para o qual o cronograma foi transladado integralmente reside no fato de não haver como escoar energia naquele momento e ainda não precisar dessas unidades para a realização de testes no sistema de transmissão naquele cenário não foi considerado adequado exigir a entrada das máquinas sem que as mesmas pudessem produzir e contribuir para a realização dos testes necessários a instalação de transmissão superada a restrição o cronograma deve seguir seu curso normal o aludido acúmulo de máquinas reflete apenas as obrigações que o agente deveria ter atendido ou seja essas máquinas já deveriam ter sido testadas e está aguardando apenas a autorização para entrar na operação comercial como o agente não conseguiu cumprir o cronograma alega-se inexequível a entrada de tantas máquinas em tão pouco tempo executando eventual excetuando eventual reconhecimento de excludente responsabilidade consideramos não haver razão para perpetuar o atraso principalmente em relação a obrigação dos CCARs pois oneraria ainda mais os consumidores que contavam com esta energia ainda em janeiro de 2013 então conclui a SRG registra a SRG que o sistema de transmissão disponível desde o final de 2012 com a energia do back-to-back era possível entrar em operação das unidades geradoras da UGA-Giral até que o conjunto de unidades geradoras das usinas do Rio Madeiras atingisse o limite físico de transmissão do sistema ou seja 12 unidades dessa maneira senhores diretores considera-se incorreto o argumento de que existiriam precedentes aptos a justificar decisão diversa pois ao contrário do que argumentou a recorrente não havia alegado inviabilidade técnica para montar as unidades geradoras e até mesmo realizar teste de comissionamento os precedentes citados são inaplicáveis ao caso porque neles não havia sistema de transmissão disponível aqui o que se diz a regulação de geração é que havia um back-to-back disponível e que essa máquina mesmo não necessitava estar em operação comercial contínua mas o sistema existia para que os testes fossem então realizados e com quanto priorizado o uso em favor da Santo Antônio havia sistema de transmissão primeiro bloco do back-to-back disponível para permitir os testes de comissionamento das unidades geradoras da usina digital ainda que não possível operação comercial pela priorização do uso do sistema em favor da usina de Santo Antônio entende-se que devem ser igualmente indeferidos os demais pleitos apresentados no pedido de reconsideração por quanto decorrente de pedidos de antecedentes cujo indeferimento foi proposto e diante da proposta de decisão observa-se que a manutenção das decisões materializadas no despacho 284 em 1772 de 2013 que é o reconhecimento de 52 dias excludente e deslocamento das obrigações para 1º de agosto de 2013 implicará impacto financeiro na contabilização da CCE em relação às obrigações assumidas pela SBR no leilão número 5 de 2008 porque esse montante está represado pondera-se senhores diretores na linha até que argumentei na deliberação do processo anterior do relato do doutor Jurosa diante dos argumentos e da sensibilidade do diretor Tiago então pondera-se que embora a UHE se encontre em fase avançada de obras conta atualmente com 26 unidades geradoras em operação comercial a exigência de substancial aporte financeiro em momento de elevado desembolso financeiro pelo empreendedor diante do final da usina pode gerar instabilidade operacional e financeira para o empreendimento que é uma preocupação que a agência tem com esses empreendimentos estruturantes cujo preço do CCAR da usina é favorável para o consumidor assim por considerar a jurisprudência desse colegiado julga-se adequado suspender por até 60 dias a exigibilidade da liquidação financeira relativa ao CCAR da UHE geral proveniente proveniente do leilão número 5 2008 e facultar a SBR a apresentação em até 30 dias de proposta de termo de compromisso para equacionar as respectivas obrigações sem todavia causar qualquer prejuízo aos consumidores finais então aqui é uma busca de traduzir aquela preocupação que os consumidores finais não podem ser onerados entretanto a agência tem sensibilidade com o empreendedor de empreendimento estruturante e que também não podem viabilizá-lo operacionalmente diante do compromisso financeiro e a partir de tais argumentos considerando que consta no processo 48.500.00.45.05.2008 dígito 02 voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela energia sustentável do Brasil e no mérito negar o provimento para na forma da minuta de despacho anexa manter o reconhecimento excludente de responsabilidade da energia sustentável do Brasil motivado por ato poder público pelo atraso de 52 dias no cronograma de montação da UGAGIRAL conforme consta no despacho 1732 de 4 de junho de 13 manter o deslocamento do cronograma da UGAGIRAL para 1º de agosto de 13 data da disponibilização para testes da linha de transmissão Porto Velho Araraquara na forma da tabela abaixo e aqui a gente traz um cronograma revogar o despacho 3588 para tornar sem efeito a cautelar proferida e suspender por até 60 dias não é por 60 dias é por no máximo 60 dias a exigibilidade da liquidação financeira relativa ao CCAS da UGAGIRAL proveniente do leilão 5 de 2008 a facultar a interessada apresentação em até 30 dias de proposta de termos de compromisso para equacionar as respectivas obrigações sem causar qualquer prejuízo aos consumidores finais é o voto em discussão eu queria fazer uns comentários primeiro também de novo aqui elogiar a abordagem eu acho que a gente está finalmente cristalizando o entendimento sobre como tratar esse tipo de evento e inclusive reconhecendo que mesmo quando não assiste excludente de responsabilidade é preciso dar um tratamento especialmente se tratando de impedimentos de estruturantes então aqui eu elogio a iniciativa do relator no sentido de gerar um efeito suspensivo de 60 dias para dar tempo para que se apresente uma proposta que eu imagino que seja nos termos que a gente já fez para a Eneva e para a Telespires e aqui eu faço só uma sugestão nas duas outras ocasiões eu pontuei que é importante que seja remunerado esse dinheiro não simplesmente atualizado então aqui eu sugiro que seja Selic inclusive Selic mais alguma coisa já que a distribuidora os consumidores estão tendo que arcar com custo de mercado por exemplo na conta CR Telespires foi assim foi Selic mas eu estou propondo Selic mais alguma coisa para ficar mais ou menos parecido com o custo que a gente tem na conta CR e também não precisa ser pagamentos mensais a gente sabe que tem um índice de cobertura da dívida então os pagamentos a amortização dessa solução pode ser feita só em dezembro quando esse recurso já está disponibilizado então antes ali da distribuição de dividendos em relação ao mérito eu queria pontuar algumas coisas primeiro a própria requerente se recusou a assinar o segundo termo aditivo então isso deixa claro que quando ela assinou o primeiro termo aditivo lá em setembro ela já sabia dos efeitos da paralisação de março e abril se ela tivesse já dava tempo de ter feito essas contas se ela tivesse não precluído foi uma preclusão lógica tivesse feito as contas e visos que de fato ia atrasá-la podia também ter se recusado a assinar o primeiro termo aditivo e entrado com uma nova proposta de cronograma então eu acho que aqui a relação abordagem da primeira greve está óbvia e da segunda greve também e o enquadramento é basicamente o mesmo houve uma preclusão lógica já que ele continuou a partir da iniciativa própria com antecipação de cronograma outra coisa que eu queria ressaltar da fala até da própria representante da empresa de sustentação oral que ela falou quando houve antecipação não houve a afetação do CCAR na verdade são dois contratos diferentes o de concessão que tem algumas implicações do ponto de vista de cronograma especialmente penalidades regulatórias e tem o contrato regulado que tem obrigações de não só de penalidades mas de ressarcimento você tem que comprar lastro e repor e eu acho que os dois contratos são eminentemente independentes então não existe de fato essa confusão a antecipação do cronograma não significou a antecipação do CCAR e o atraso do cronograma também não tem que alterar o CCAR em relação a transmissão eu queria apontar que esse contrato específico tem cláusula bem clara dizendo que não há confusão entre a transmissão e o cronograma de CCAR então em havendo atraso de transmissão as obrigações de entrega de pagamento elas permanecem então no meu entendimento eu não tenho nada a contra-argumentar em relação ao voto do diretor André eu só imagino que na decisão que tomamos atrás na esfera do despacho 1732 naquela época a gente não tinha tão cristalizado esse entendimento de que poderia haver uma solução de pagamento via amortização gradual dessas obrigações de modo a não onerar e essa solução ela é muito superior à solução que foi adotada na época então claro que se não tivesse havido recurso não foi uma solução ilegal foi solução justa técnica bem fundamentada e que era a melhor solução da época mas como não houve julgado administrativo o próprio recorrente não gostou da decisão e recorreu eu acho que hoje a gente tem uma solução muito melhor então não há necessidade de haver concatenação com transmissão então diferentemente do que está no item B do voto eu acho que a gente poderia revogar o despacho 1732 também no sentido de tornar sem efeito a concatenação inclusive porque não houve efeitos financeiros se não tivesse tido a liminar e isso já tivesse sido liquidado também não se falaria aqui em rever mas como não houve pagamento a gente vai ter que fazer uma contabilização por conta de todo o resto então não tem prejuízo em fazer de uma maneira que fica mais igualitária em relação com os outros empreendimentos estruturantes e também com o Telespires e com a própria Neva em não ser no acatado essa proposta eu elogio aqui a a iniciativa de colocar a tabela porque quando a gente fala em deslocar cronograma e concatenar sempre fica a dúvida em relação ao empilhamento então coloca a tabela no ato então está resolvida essa dúvida é porque assim eu fiquei pensando terá uma redação melhor nunca vai ter é melhor para a tabela então tem elogio a iniciativa eu só pontuo essa questão em relação a despacho 1632 porque eu acho que a gente chegou numa solução melhor não que aquela fosse errada ou que fosse ruim mas hoje a gente tem um desenho melhor eu não fiz umas contas de padeiro não acho que vai ser um valor que vai mudar muito inclusive porque já se considera isso na forma da amortização que seria o item B mas basicamente porque eu acho que teria que ser um reposicionamento da jurisprudência da Amel Tiago só para ver se eu compreendi você propõe que a gente não adote a concatenação até agosto e sim volte com o contrato para 31 de janeiro de 2013 até daria para suspender do ponto de vista do contrato de concessão quer dizer não está atrasado mas você veja quando a gente fala que não vai haver que há o empilhamento o que a gente está dizendo é o seguinte continue com o seu cronograma porque tem que estar pronto lá em 1º de agosto a verdade é que a gente estaria estaria mais preocupado com o lado do CCAR o efeito principal é no CCAR não é do ponto de vista do ritmo de obra e eu acho que o CCAR não tem nada a ver com o contrato de transmetção isso está bem claro inclusive na própria minuta de CCAR que foi assinado eu sei que era a solução melhor da época mas hoje a gente tem uma solução mais adequada por que mais adequada? porque ela gera menos efeitos sobre a os consumidores sobre a matriz de risco original supondo na época que o PLD tivesse caído o consumidor poderia ter se beneficiado não foi o PLD permaneceu elevado mas de certa maneira isso é uma redistribuição de risco e como não gerou efeitos financeiros está protegido por um eliminar então eu não vejo prejuízo em rever se já tivesse gerado efeitos já tivesse sido recontabilizado já tivesse sido pagamento claro não precisa rever não foi uma solução ruim é que a gente tem uma solução melhor eu queria fazer fazer umas colocações primeiramente para minimizar a doutora André pelo voto e sua equipe eu acho que ele abordou muito bem os pontos está bem caracterizado mas eu queria fazer principalmente em cima disso que o doutor Tiago colocou eu tenho uma preocupação eu acho que a decisão que foi tomada a época ela teve analisou os pontos da época e foi uma medida que eu acho que foi bem assertiva a gente agora depois de muito tempo a gente voltar a uma decisão que não está errada se a gente observar como é que foi feita a análise eu acho eu acho que seria um pouco temerário pelas contas que o doutor Tiago mesmo disse o valor de fato não é significativo assim significativo em função do restante lógico sempre é um valor em se tratando de obras estruturantes os valores sempre são relevantes mas eu tenho uma preocupação muito forte em a gente mexer nessa questão que nós já tratamos lá atrás a diretoria toda fez uma análise muito criteriosa lá atrás então eu é o único ponto que eu gostaria de achar que do jeito que está o encaminhamento da decisão eu acho que é mais seguro eu também só dois rápidos comentários o primeiro acho que está na mesma linha do processo anterior e aqui eu acho até que fica também bem evidente de que mesmo depois de assinado um aditivo que em alguma medida como relatado pelo diretor relator absorveu vamos dizer assim aqueles eventos lá de greve depois de algum tempo a concessionária vem solicitar escudente de responsabilidade de algo que como está bem relatado eu acho que não justifica mais eu acho que toda a análise que foi feita está alinhada com o que já deliberamos no processo anterior e portanto os comentários são válidos também para esse processo só queria também com relação a esse comentário que faz o diretor Tiago também eu entendo que até em nome da segurança jurídica não devemos fazer essa mexida não porque foi uma escolha evidentemente uma decisão tomada com base nos elementos que se tinha na época foi uma decisão pode até eventualmente hoje entender que caberia uma decisão diferente mas foi a decisão tomada eu acho que não tem razão para modificar essa decisão até no sentido de preservar essa questão da segurança jurídica e por último eu enfatizo o que diz também e que relata o doutor André essa preocupação claro que ainda que tenha pelo menos por hora a proteção judicial uma decisão que tem um impacto na grandeza que tem essa realmente não pode no dia seguinte o agente se vê na obrigação de reconhecer uma obrigação para para a liquidade imediata no patamar desse aqui aí eu acho que a preocupação é correta e eu entendo da mesma forma eu só queria enfatizar dois pontos que o doutor André já colocou quer dizer dizer que aqui nós estamos suspendendo por até 60 dias é importante que sabendo dessa posição e aqui não tem mais espaço para discutir o mérito da questão já disse o doutor André aqui já é no juiz de um recurso nós estamos analisando pela segunda vez então esgotou a esfera administrativa então essa abertura não é para reavaliar mérito é tão somente para como tratar o efeito dessa decisão e aí é importante que a empresa se entender que cabe alguma proposta nessa direção é claro que é uma prerrogativa que ela tem ela pode não querer que o faça imediatamente não aguarde passar o tempo porque esse é um prazo que nós estamos sinalizando um prazo razoável e que é um prazo que não teria muito espaço para ampliar esse prazo eu acho que essa sinalização precisa ficar bem clara e o outro ponto que é o finalzinho aqui do dispositivo da linha D que é sem prejuízo aos consumidores finais essa frase é muito importante porque é o que nós falamos o método já foi analisado o excludente não foi acatado além daqueles dias e portanto aqui é uma forma de mitigar o efeito que claramente tem que ser absorvido pelo agente e Romeu só fazendo um adendo a sua fala também aprofundando um pouco que quando a gente coloca a forma de modular essa decisão também não é algo que tem amplas alternativas eu acho que a agência já seguiu a linha e eu acho que o processo de telespires demonstra bem o que foi feito com as preocupações que o diretor Tiago pondera aqui na sessão então quando a gente coloca a possibilidade de apresentar um termo de compromisso as condições também estão já um pouco delineadas a minha intenção ao expressar isso é seguir o rito em outras palavras que foi feito em telespires que já foi um refinamento do que foi feito com o caso da Maranhão 3 e agora mais um refinamento diante das ponderações do diretor Tiago ou seja mais ou menos alinhavado dessa forma uma faculdade até diante da magnitude do importe dessa decisão para que o empreendedor possa avaliar e acho que o prazo está adequado 30 dias para tratar seria 30 dias para a gente analisar e 60 dias para estar com essa questão finalizada entendi então doutor André não sei se entendi correto o que o senhor não incorporou ou incorporou a sugestão do doutor Tiago com relação a linha B ele fez uma sugestão é ouvir o diretor geral se manifestou o jurado fez umas reflexões eu hei de manter aqui o encaminhamento mas reconheço também a validade da proposta do diretor Tiago reconheço também como legítima e é uma proposta válida no processo mas diante das ponderações que foram feitas aqui na sessão eu mantenho então esse dispositivo portanto em votação como proposto pelo relator eu acompanho os itens A, C e D mas eu voto divergente no item B eu voto no sentido de revogar o despacho 1732 de 4 de julho de 2013 para tornar sem efeito a alteração de data de entrada na operação comercial e de início de suprimentos do CCAR e da H&E geral voto com o relator eu voto com o relator eu também voto com o relator proclamo então que a diretora decidiu com relação às alíneas A e C e D que eu vou ler por unanimidade com relação a B por maioria vencido o voto do diretor Tiago então a deliberação como vou ler então no sentido a diretoria decidiu no sentido de conhecer o pedido de reconstrução interposto pela energia sustentável do Brasil e no método negar-lhe provimento para na forma da minuta de despacho anexo manter o reconhecimento do excludente responsabilidade da energia sustentável do Brasil motivado por ato do poder PUP pelo atraso de 52 dias no cronograma de implantação da UHE geral conforme consta no despacho 1732 de 4 de junho de 2013 também manter o deslocamento do cronograma da UHE geral para 1º de agosto de 2013 data da disponibilização para teste da linha de transmissão Porto Velho Araraquara Circuito 1 na forma da tabela anexa ao ato que consubstancia essa decisão revogar o despacho 3.588 de 22 de outubro de 2013 para tornar sem efeito a decisão cautelar proferida e suspender por até 60 dias a exigibilidade de liquidação financeira relativa aos CCARs da UHE geral proveniente do leilão 5.2008 e facultar a interessada apresentação em até 30 dias de proposta de termo de compromisso para equacionar as respectivas obrigações sem causar qualquer prejuízo aos consumidores finais Romil eu acho interessante até diante da discussão que se mostre a tabela e se pronuncia as datas da unidade 1 a 7 onde a gente mostra que o empilhamento não está sendo acatado quer dizer não está sendo deslocado o cronograma está sendo feito o empilhamento acho que era bom pontuar isso tá certo tá bom perfeito então como sugere o relator essa decisão então de revogar de manter o deslocamento da OHE geral para 1º de agosto 2013 que corresponde à tabela que é anexa do despacho ou seja a operação comercial da unidade 1 em 1º de agosto na verdade as unidades 1 até a unidade 7 em 1º de agosto 2013 a 7ª 21 de 8 de 2013 e as seguintes aí conforme está estabelecido no anexo ou seja a entrada em 1º de agosto é para todas as primeiras 7 marcas bem